Isso é Raí Banda É a BOLUME 9 Chegou o fim de semana, hoje é dia de zoeira Eu sou no paredão, é pra subir poeira Acionei a minha banda e vamo toca forró Pros amantes de piseiro, vamo arrochar o nó Chegou o fim de semana, hoje é dia de zoeira Eu sou no paredão, é pra subir poeira Acionei a minha banda e vamo toca forró Pros amantes de piseiro, vamo arrochar o nó E vem pra cá, vem, vem dançar A vida é só uma, temos que aproveitar E vem pra cá, vem balançar O meu Nordeste é foda, tem que respeitar E vem pra cá, vem, vem dançar A vida é só uma, temos que aproveitar E vem pra cá, vem balançar O meu Nordeste é foda, tem que respeitar É pra dançar, é pra curtir Isso é raio de banda Mas chama no piseiro Chegou o fim de semana, hoje é dia de zoeira Eu sou no paredão, é pra subir poeira Acionei a minha banda e vamo toca forró Pros amantes de piseiro, vamo arrochar o nó Chegou o fim de semana, hoje é dia de zoeira Eu sou no paredão, é pra subir poeira Acionei a minha banda e vamo toca forró Pros amantes de piseiro, vamo arrochar o nó E vem pra cá, vem, vem dançar A vida é só uma, temos que aproveitar E vem pra cá, vem balançar O meu Nordeste é foda, tem que respeitar E vem pra cá, vem, vem dançar A vida é só uma, temos que aproveitar E vem pra cá, vem balançar O meu Nordeste é foda, tem que respeitar E é forró que chama, né? Pois toma Mais uma composição nossa E é pra dançar, é pra curtir Outra ligação, já conta que essa semana Fala que ele te traqueia, dois dias que te engana Chora e me fala que já não sabe o que fazer Que não sabe se perdoa ou manda ele circo Eu sei que tá difícil, até entendo o seu lado Quem ama de verdade, às vezes não vê o que tá errado Só acorda pra razão e encara a verdade E veja quem que atrasa sua felicidade E ele não te ama, ele só te engana Se te amasse e aquecia sua cama E ele não te ama não, ele só te engana Amor é pra vida inteira, não só por um dia da semana E ele não te ama, ele só te engana Se te amasse e aquecia sua cama E ele não te ama não, ele só te engana Amor é pra vida inteira, não só por um dia da semana Eita porrosão, isso é raíba da Chama Luizê Outra ligação, já tão fecha essa semana Fala que ele te trai, que há dois dias que te engana Chora e me fala que já não sabe o que fazer Que não sabe se perdoa ou manda ele circo Eu sei que tá difícil, até entendo o seu lado Quem ama de verdade, às vezes não vê o que tá errado Só acorda pra razão e encara a verdade E veja quem que atrasa sua felicidade Ele não te ama, ele só te engana Se te amasse e aquecia sua cama E ele não te ama não, ele só te engana Amor é pra vida inteira, não só por um dia da semana E ele não te ama, ele só te engana Se te amasse e aquecia sua cama E ele não te ama não, ele só te engana Amor é pra vida inteira, não só por um dia da semana Amor é pra vida inteira, não só por um dia da semana É na pegada, é na batida do piseiro Isso é Raí Banda É pra dançar, é pra curtir Eu só vivia na boate No chino o som do batidão E os playboy tomando uísque Mesminar com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior O paredão no meio do nada E uma batida que mudou A poeira subiu e a galera endoidou E oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Ai, oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Oitenta e um, vinte e cinco, oitenta e um, ou nove, 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 quatorze, trinta e seis, noventa e dois E chamando o piseiro E eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão E os prebói tomando uísque, e vim lá com limão Mas um dia fui convidado, pra uma festa no interior O paredão no meio do nada, e uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou E oi 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 Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi 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 Respeita essa pegada que veio do interior Oi 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 Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi 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 Respeita minha pegada que veio do interior E tem que respeitar E é forró que chama né Pois toma OI 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 Oio oi 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 ele E essa daqui eu vou mandar pro meu parceiro do Mixedês, toda a galera de Vidéo E tem que respeitar É pra dançar, é pra curte Ela quer sentar no colinho dos maloca, tocando piseiro no paredão que ela gosta E ela quer sentar no colinho dos maloca, tocando piseiro no paredão que ela gosta Na onda do lance eu sei que tu dança, na onda da bala tu sente e não para Na onda do lance, na onda da bala foge, foge gostoso, foge, foge gostoso E na onda do lance eu sei que tu dança, na onda da bala tu sente e não para Na onda do lance, na onda da bala foge, foge gostoso, foge, foge gostoso E ela quer sentar no colinho dos maloca, tocando piseiro no paredão que ela gosta E ela quer sentar no colinho dos maloca, tocando piseiro no paredão que ela gosta Gosta e ela quer sentar no colinho dos malocas Tocando piseiro no paredão que ela gosta E ela quer sentar no colinho dos malocas Tocando raio do jeito que ela gosta Pode aumentar o som e botar no doze Que isso é raio e banda Vai chamar no piseiro Ela quer sentar no colinho dos malocas Tocando piseiro no paredão que ela gosta E ela quer sentar no colinho dos malocas Tocando piseiro no paredão que ela gosta Na onda do lance eu sei que tu dança Na onda da bala tu sente e não para Na onda do lance, na onda da bala Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Ronda onda do lance eu sei que tu dança Na onda da bala tu sente e não para Não dando lança, não dando bala, foge, foge gostoso, foge, foge gostoso E ela quer sentar no colinho dos malocas, tocando o piseiro no paredão que ela gosta E ela quer sentar no colinho dos malocas, tocando o piseiro no paredão que ela gosta E ela quer sentar no colinho dos malocas, tocando o piseiro no paredão que ela gosta E ela quer sentar no colinho dos malocas, tocando o raio do jeito que ela gosta Esse é o CD Vol. 9 E ao vivo aqui no Ladeiras Bar, viu? Que respeita! Um ano não é um dia pra você vir terminar Falando que acabou e que tem outro no meu lugar Não teve nem respeito, não pensou em já meter o louco Por mais o mundo gira, receba aí seu troco Já chega, pode parar, não vem falar que me ama Uma vez foi boa, esse seu papo não me engana Mas colha os seus frutos e não me peça mais perdão Pois quando me afogou eu naufraguei meu coração Sei que foi amor, sei que foi amor Mas tudo acabou quando você terminou Olha que eu sei que foi amor, sei que foi amor E meu coração outra vez naufragou Olha que eu sei que foi amor, sei que foi amor Mas tudo acabou quando você terminou Olha que eu sei que foi amor, sei que foi amor E meu coração outra vez naufragou Só sofre por amor, quem não tem dinheiro pra beber figa, viu? Ah, meu padrão E tome forró Um ano não é um dia pra você vir terminar Falando que acabou e que tem outro no meu lugar Não teve nem respeito, não pensou em já meter o louco Por mais o mundo gira, receba aí seu troco Já chega, pode parar, não vem falar que me ama Uma vez foi boa, esse seu papo não me engana Vou colher os seus frutos e não me peça mais perdão Pois quando me afogou eu naufraguei meu coração Sei que foi amor, sei que foi amor Mas tudo acabou quando você terminou Olha que eu sei que foi amor, sei que foi amor E meu coração outra vez naufragou Olha que eu sei que foi amor, sei que foi amor Mas tudo acabou quando você terminou Olha que eu sei que foi amor, sei que foi amor E meu coração outra vez naufragou E o nosso contato 99812581 E essa daqui eu vou mandar pro Santa Joana E toda a sua família em Hidrolândia e Goiás Com a galera de Hidrolândia e Goiás Tamo junto, hein E tem que respeitar E o meu nome é Mano Joe e vou mostrar para vocês Como é que se faz, vai descendo de uma vez Outra se desce até o chão Com a mão no paredão, vai descendo até o chão Olha meu nome é Mano Joe e vou mostrar para vocês Como é que se faz, vai descendo de uma vez Outra se desce até o chão Com a mão no paredão, vai descendo até o chão Outra se desce até o chão E treme esse bundão, empino o rabetão, vai jogando ele no chão Olha empino o rabetão, vai tremendo ele no chão Empino o rabetão, vai jogando ele no chão Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu quica, a galera enlouquece Olha novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu quica, a galera enlouquece É pra dançar, é pra curtir E o meu nome é Manu Joe, eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz, vai descendo de uma vez Eu desce, desce até o chão, com a mão no paredão e vai descendo até o chão E o meu nome é Manu Joe, eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz, vai descendo de uma vez Eu desce, desce até o chão, com a mão no paredão Vai descendo até o chão Eu desce até o chão, vai tremendo o rabetão Eu desce até o chão, vai jogando esse mundão Olha empino o rabetão, e joga ele no chão Empino o rabetão, vai tremendo ele no chão Novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu quica, a galera enlouquece Olha novinha tu quica, novinha tu desce Novinha tu quica, a galera enlouquece Pode subir o volume do som, meu filho Bota no doze, viu? Isso é raiz, banda Essa daqui eu vou mandar pra minha galera de vira e de vinha Isso é raiz, banda, volume nove É pra dançar, é pra curtir É fim de noite, gregozinho na mesa No Roche tatuando aquela estrangeira de cereja O pego da banda, daqui ninguém me tira Quase seis da manhã e elas virando tequila E deixa amanhecer Se a manhã é saca, for profunda Ela chega, vou tá suave na segunda O clima tá gordo, não tem hora pra acabar Pode mandar descer Que as mina tem insônia e o sol já tá pra nascer A vida é muito boa, mas pra quem sabe viver Na rua, o tempo voa, então volta pra derreter Vou na rua, o tempo voa, então volta pra derreter Vou na rua, o tempo voa, então volta pra derreter Chama no piseiro Isso é raiz, banda, ao vivo hein É fim de noite, gregozinho na mesa No Roche tatuando aquela estrangeira O tempo voa, o tempo voa, então volta pra derreter Vou na rua, o tempo voa, então volta pra derreter E na rua, o tempo voa, então volta pra moer Sucesso, DG Então deixa amanhecer E vem curtir a raiz, banda com a loja assim Sobe esse solinho aí, Raí Outra galera pra dançar Isso é Raí Banda, volume 9 Isso é ao vivo aqui no Ladeiras Mar É nóis Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, vou botar o passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar Solta o passarinho E o nosso contato 99, 81, 25, 81 Ou 99, 14, 36, 92 Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Eu vou tocar mais um, é pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, vou botar, passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar, passarinho pra voar É pra dançar, é pra curtir Segue a gente lá no Youtube Canal Raim Banda, oficial Essa daqui eu vou botar com meu parceiro Samuel E toda a sua família do Rio de Janeiro E tem que respeitar Isso é Raim Banda E poucos vão acreditar que a nossa história vai dar certo A distância não separa o que nasceu pra ficar perto Vão falar que não dá certo E poucos vão nos apoiar Então vamos fazer o que o coração mandar Vamos seguindo em frente firme com o pé na estrada Você vai estudando, eu capinando com a inchada Desculpe o sertanejo que só quer te ver sorrir Que vive com você a todo momento pensando em ti Ela tá lá na cidade, eu tô no interior Ela faz faculdade, eu sou baqueiro sonhador Ela tá preocupada com o futuro que nos espera E eu aqui na roça debaixo do sol pensando nela E se chamar pro briseiro, bora lá É pra dançar, é pra curtir E poucos vão acreditar que a nossa história vai dar certo A distância não separa o que nasceu pra ficar perto Vão falar que não dá certo E poucos vão nos apoiar Então vamos fazer o que o coração mandar Vamos seguindo em frente firme com o pé na estrada Você vai estudando, eu capinando com a inchada Desculpe o sertanejo que só quer te ver sorrir Que vive com você a todo momento pensando em ti Ela tá lá na cidade, eu tô no interior Ela faz faculdade, eu sou baqueiro sonhador Ela tá preocupada com o futuro que nos espera E eu aqui na roça debaixo do sol pensando nela E eu aqui na roça debaixo do sol pensando nela E eu aqui na roça debaixo do sol pensando nela Mais uma produção nossa, viu? E tem que respeitar E tem que respeitar Isso é Raibanda, volume 9 E tem que respeitar É pra dançar, é pra curtir Assim ó Hoje eu vou pro baile, vou embrazar com as novinha Bem loucão de uísque, eu quero ver perder a linha Vou chamar essa danada pra descer até o chão Meu som tremendo lata, vem sentir o depressão Desce até o chão Desce até o chão, empina esse mundão Desce até o chão, empina esse mundão Desce até o chão e vem jogando rabitão Desce até o chão e vem jogando rabitão Desce até o chão e vem provar quem é que manda No solo do trompete, quero ver quem não desanda Amor É pra tocar no paredão É o solinho mais caralho, isso é Raibanda E hoje eu vou pro baile, vou embrazar com as novinha Bem loucão de uísque, eu quero ver perder a linha Vou chamar essa danada pra descer até o chão Eu som tremendo lata, vem sentir o que é pressão Desce até o chão, empina esse mundão Hoje eu vou pro baile, vou embrazar com as novinha Vou bem loucão de uísque, eu quero ver perder a linha E chama essas danada pra descer até o chão Meu som tremendo lata, vem sentir o que é pressão Desce até o chão, empina esse mundão Desce até o chão e vem jogando o rabitão Desce até o chão, empina esse mundão Desce até o chão e vem jogando o rabitão Desce até o chão e vem provar quem é que manda No solinho do trompete, eu quero ver quem não balança Desce até o chão e vem jogando o rabitão Desce até o chão e vem provar quem é que manda No solo do trompete, eu quero ver quem não desanda E é pra desandar no piseiro, viu? E é pra dançar, é pra curtir Que bebim de abroba, que bebim de abroba Só queria, era, que bebim de carne com abroba Que bebim de abroba, que bebim de abroba Só queria, era, que bebim de carne com abroba Pertinho lá de casa, o carro de carne tombou Meu amigo Mildim, logo se aproximou A polícia foi chegando A polícia foi chegando pra ver o que aconteceu A polícia meteu bala e o Mildim correu Foram perguntar o que ele fez na hora Só queria, era, que bebim de carne com abroba Que bebim de abroba Foram perguntar o que ele fez na hora Só queria, era, que bebim de carne com abroba Que bebim de abroba, que bebim de abroba Só queria, era, que bebim de carne com abroba Que bebim de abroba, que bebim de abroba Só queria, era, que bebim de carne com abroba É abroba ou abroba? Eu acho que é abroba Pertinho lá de casa, o carro de carne tombou Meu amigo Mildim, logo se aproximou A galera foi chegando A galera foi chegando pra ver o que aconteceu A polícia meteu bala e o Mildim correu Foram perguntar o que ele fez na hora Só queria, era, que bebim de carne com abroba Foram perguntar o que ele fez na hora Só queria, era, que bebim de carne com abroba Que bebim de abroba, que bebim de abroba Só queria, era, que bebim de carne com abroba Que bebim de abroba, que bebim de abroba Só queria, era, que bebim de carne com abroba Abroba, acho que é abroba Porrazão Raibanda, volume 9 Essa é pra galera dançar Eu ante a noite amei o boy danado Cheguei em casa melado, discuti com a mulher Tirei a roupa, botei uma bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré Tirei a roupa, botei uma xerazinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré No cabaré tem mulher de todo jeito Que me trata com respeito, me beijando mesmo Chego em casa se eu não conseguir brigar Se a mulher me apurriar eu roubo o cabaré e louco Chego em casa se eu não conseguir brigar Se a mulher me apurriar eu roubo o cabaré e louco Que tome whisky, tome pinga e tome me Todo dia eu bebo pinga pra fazer revar a mulher Por causa dela me tornei rapagueiro Gasto todo meu dinheiro bebendo no cabaré Que tome whisky, tome pinga e tome me Todo dia eu bebo pinga pra fazer revar a mulher Por causa dela me tornei rapagueiro Gasto todo meu dinheiro bebendo no cabaré Óro, cachaça e mulher Eu andei a noite, meia em porta da nave, cheguei em casa travado, discuti com a mulher Tirei a roupa, botei uma bem novinha, passei a noite todinha bebendo cabaré Tirei a roupa e botei uma bem novinha, passei a noite todinha bebendo cabaré No cabaré tem mulher de todo jeito, que me trata com respeito e me beija no meio do povo Chego em casa se eu não conseguir brigar, se a mulher me apurnear eu vou pro cabaré de novo Chego em casa se eu não conseguir brigar, se a mulher me apurnear eu vou pro cabaré de novo E tome uísque, tome pingue, tome meto, todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei rapargueiro, gasto todo meu dinheiro bebendo no cabaré E tome uísque, tome pingue, tome meto, todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei rapargueiro, gasto todo meu dinheiro bebendo no cabaré Música Música Legenda por Sônia Ruberti